Nossa, mano, o gol de empate, velho. Vai, vai, Neno, vai, Neno, vai, Neno, vai, Neno. Sobe, sobe aí, Alex. Vem, Edu, vem, Edu, vem, Edu. Vamos, Nikita. Ô, Edu, vamos matar esse jogo, patrão. Você vem no campeonato, mano, os caras vai de Deus no busão, velho. Você viu aqui na quadra? É. Vamos, gente. É o Galvini. Vamos, Neno. Pra trás, Lê. Valeu. Valeu, Neno, boa, Nenê. Boa, boa. Valeu, Nenê. Ô, Nelto. Ô, Nelto. Se quer acabar, fica bom. Vai ficar bom pros dois. Fecha, fecha, fecha. Tira, fecha, fecha, fecha. Tira, fecha, fecha. Tira, 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 tira. Vamos, Alex. Toma, Alex. Vamos, Nenê. Boa, boa, boa. Tira, tira, Nikita. Tira. Ô, Nelto. Vai acabar até a bateria aqui. Vai acabar, vai acabar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pera aqui, não dá mais não, pelo amor de Deus. O negócio é ficar lá pra fora jogando, lá, levando os frangos. Obrigado. Tudo pra qualquer coisa aí, viu? Vamos lá ficar mais esses. Não, se tiver sim, não é? É isso. É lindo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.